Que a Juliana Bond é uma mulher bastante bonita e também bastante inteligente não é novidade para ninguém. E que o professor Olavo de Carvalho deixou muitos fãs e muitos alunos em seu legado, também não. E desta vez a Juliana Bond resolveu desabafar, abriu o coração e disse tudo o que pensa a respeito do Olavo de Carvalho. Ela disse tudo, sem papas na língua. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o pé de pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Sem mais delongas pessoal, vamos ver o que disse a Juliana Bond a respeito deste tema. Olha gente, apesar das minhas vestimentas, eu sou uma pessoa de direita e muito fã e aluna do nosso professor Olavo de Carvalho. Nesses tempos de política, muita informação, eu acho que vale muito a pena a gente estudar um pouquinho. Desde os primeiros livros dele até os de hoje, tudo é muito, muito atual. É fantástico, é incrível, sou fã demais. Então, para quem ainda não acompanha as páginas, as redes sociais, eu acho que vale muito a pena também acompanhar. Para estudar um pouquinho, né gente, e aprender aí o que é a verdadeira direita. Tá bom? Bora acompanhar. Olha. Então, a Juliana Bond resolveu dar a sua sugestão de estudos e deu as suas dicas. Falou sobre o Olavo de Carvalho e disse tudo o que pensa. O que você acha da Juliana Bond, pé de pano? Eu gosto muito dela. Eu também. Mas e você que assiste este vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Curta, comente este vídeo para mais pessoas ficarem sabendo. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Daqui a pouco a gente está de volta. Valeu. Acabou.